É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não Não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar É isso aí Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar É isso aí É isso aí É um vendedor de flores Ensina os vendedor de flores Ensina os seus filhos Ensina os seus filhos Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar Eu não me canso de olhar De te olhar De te olhar